Olá turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje quem vai estar fazendo os exercícios com a gente são os alunos Heloísa, Vitor e Lucas, tá bom? Eles vão estar fazendo uma variação de exercícios como se fosse um circuito de exercícios, trabalhando a força, a coordenação motora, o equilíbrio e vão estar trabalhando também o rolamento, as quedas do judô, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau!